O veículo ficou destruído. O corpo de bombeiros teve que ser acionado para controlar as chamas. Segundo informações, o carro que estava alugado para a Prefeitura de São Luís vinha apresentando problemas mecânicos. O motorista estava a caminho da oficina quando o veículo começou a pegar fogo. Eles tentaram apagar, debelar as chamas com extintor, sem sucesso. E foi quando nós fomos acionados. Ao chegar aqui, o carro já estava completamente consumido pelas chamas, mas ainda tinha fogo. Então a guarnição fez o combate com o uso de água mesmo, até poder liberar o tráfico aqui da via. Ninguém ficou ferido. O trânsito ficou lento nesse trecho da Avenida Daniel de Latouche. Segundo o corpo de bombeiros, esse tipo de ocorrência é comum em avenidas da capital. A causa pode ser variada. Geralmente é um problema elétrico no carro ou um problema no próprio motor mesmo, que esquenta muito, o carro começa a pegar fogo. Há os casos também de incêndio criminoso, da pessoa mesmo colocar o fogo no veículo no intuito de tentar conseguir o seguro, o dinheiro do seguro do carro. O procedimento nesses casos é tentar retirar o veículo do meio da via, se possível. Abandonar o carro, se tiver o extintor, tentar conter as chamas com o extintor e acionar imediatamente o corpo de bombeiros.